Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial, segunda parcela. Começa hoje? É verdade? Será que hoje começa a ser pago os valores de R$ 600 para o pessoal receber a partir de hoje, segunda-feira? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitas pessoas estão esperando dia 18, hoje, segunda-feira, começar então o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. No entanto, você vai esperar mais alguns dias. Quem estava esperando realmente para receber o auxílio hoje vai esperar alguns dias. O governo colocou regras para poder fazer o pagamento da segunda parcela com espaçamento maior, ou seja, a partir de hoje, dia 18, não tem dinheiro na sua conta não. E será da forma que já fizemos o vídeo mostrando as datas do pagamento através do novo calendário, onde terá duas fases, hein? Duas fases, sendo que a primeira fase, para você poder fazer pagamento de contas e usar o cartão virtual da caixa, aí sim você poderá usar o dinheiro dos R$ 600 que está disponível no seu aplicativo. Na segunda fase, aí sim você poderá fazer saque e transferências através do aplicativo Caixa Tem. Portanto, hoje, segunda-feira, dia 18, não tem nada, hein? É somente nas datas que eu vou mostrar para vocês. Agora, as pessoas podem sim usar o dinheiro do aplicativo do Caixa Tem através do uso do boleto. O que é isso, Leandro? Se você tem uma conta em algum aplicativo, como por exemplo, o Banco Original, o Banco Inter, se você tem conta no PagBank, você pode criar um boleto, gera o boleto do valor de R$ 600,00, paga através do aplicativo Caixa Tem e com ele o dinheiro vai cair nessa conta que você gerou o boleto. Exemplo, então, se você tem uma conta no PagBank, gera o boleto no PagBank no valor de R$ 600,00, você vai pagar através do aplicativo Caixa Tem. Com isso, o dinheiro vai entrar na conta do PagBank, com o dinheiro na conta do PagBank, você transfere para o banco o que você quiser, de graça, não tem anuidade nenhuma, não tem tarifa nenhuma. Ou, se você já tiver o cartão do PagBank, você pode sacar nos Caixas 24 Horas o valor de R$ 600,00. Ou ainda, você pode usar o cartão de crédito do PagBank para fazer compras, usando o dinheiro com o saldo na conta que você tem do PagBank. A outra opção também são as contas de pagamento, como o PicPay também é um exemplo, que você pode usar para fazer esse pagamento cair na conta do PicPay, cair na conta do PicPay e da conta do PicPay você transfere para o banco que você tem aí cadastrado, tá certo? Os mais de R$ 50 milhões que vão receber o auxílio emergencial, então, essas são as primeiras datas que vocês terão para fazer o pagamento através do aplicativo Caixa Tem ou usar o cartão virtual do aplicativo Caixa Digital, a poupança digital da Caixa Caixa Tem. Veja na tela do vídeo as datas que começam, então, para o pagamento de boletos e também o uso do cartão virtual. Agora a data para vocês fazerem o saque e a transferência do dinheiro Caixa Tem. Veja na tela do vídeo. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Tchau. 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 E você que vai seguir o Bolsa Família também olha as datas com final do NIS para você receber, então. Beijo na tela do vídeo. Tchau. 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 Portanto, está aí para vocês que estavam esperando receber hoje. Não é hoje não, hein? Começa dia 20, então, para as primeiras pessoas que vão receber a segunda parcela. Dia 20 já está na mão, hein? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro. E agora, Leandro, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.